Essa foi demais Estou sabendo vão rasgar o meu cartaz Eu que cultivo aquela só de boa paz Digam para mim o que se passa Ou o que querem que eu faça Digam se é amor ou se é desgraça Porque essa não me laça, tá na raça Vê se laço eu amo tal mulher Sortei que às vezes me incomoda como toda mulher E eu às vezes me incomodo como um homem qualquer E de bobeira Silveira Tudo besteira E no fim tudo vira embrulheira Silveira 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 Essa foi demais Eu sempre soube que havia um leve trás Só não pensei quem poderia ser capaz Um blá 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 Ou o que querem que eu faça Diga se é amor ou se é desgraça Porque essa não me laça, tá na raça Vê se laça, eu amo tal mulher Só tem que às vezes me incomoda como toda mulher E eu às vezes me incomodo como um homem qualquer De fobeira Ciobeira Por besteira E do fim tudo vira embrulheira Ciobeira Ciobeira É mulher Por besteira Quase, Quase, Quase Quase, Quase Quase, Quase Quando eu quero guerra, essa foi demais